O que é que dizia? Estamos no Agostino. Estamos no Agostino. O Mercado. Aqui deve ser a Casa Geral de Pósito. Está sempre pelos centros. Está sempre lá as igrejas. Pois, portanto. Onde é que é a igreja? É ali atrás. Por si. Está sempre no palito. Está sempre no palito. Está sempre simbrando. Amém. 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 Amém.